DJ L7 da ZN, o bruxo dos modelão, caralho Aê, aí, 7! Só putaria pra dentro da sua vela, porra! Bota pra balançar a quebrada aí! Vem, DJ, me arraixa pra treta, pode fazer o que você quiser Vem, DJ, me arraixa pra treta, pode fazer o que você quiser Eu fico de 4, faço a posição Eu fico de 4, faço a posição Tu come rente a cana XR Eu fico de 4 faz a posição Tu come rente a cana XR Paixão é quem ela vê? Centano 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 Centano Paixão é quem ela vê? Centano Paixão é quem ela vê? Centano